Fala pessoal, Márcio Viananari, estamos aí para mais um vídeo, dessa vez um vídeo informativo para vocês Provavelmente se vocês estão vendo esse vídeo é porque todos os vídeos da série do Shadow of Mordor foram upados Ou seja, a série terminou E eu queria falar para vocês que a série do Shadow of Mordor foi a última série de games do canal Oh my god! Mas como assim? O que acontece pessoal? Monitorando o desempenho do canal, obviamente a gente sabe quais são os vídeos que tem mais sucesso no canal Os vídeos que são mais acessados, mais procurados E constatando essa pesquisa que eu venho monitorando há bastante tempo A gente sabe que os canais de games tem uma grande dificuldade para crescer, para se desenvolver nesse meio E sabendo disso, eu já criei o canal sabendo disso, a gente sabe que é muito difícil E não tem como, obviamente não tem como comparar com canais maiores que tem uma repercussão maior Ou seja, se eu upar um vídeo de games agora, ele vai ser muito menos visto do que um canal que tem lá 120, 200 mil inscritos E fica assim sustentável porque dá trabalho, você tem que gravar Às vezes você perde um save, às vezes você vai editar e acaba perdendo um projeto Ou mesmo vai editar e demora um pouco para renderizar, às vezes um vídeo de 20 e poucos minutos Então é muito complicado, é um esforço muito grande, para um feedback muito pequeno Realmente só os amigos se mantêm ali te ajudando Então você alcançar novos públicos é muito complicado Queria agradecer também a galera da Total aí que está sempre ajudando, desde sempre, né? Desde que o canal existe Mas fica insustentável você ficar ali batendo numa tecla que você sabe que não está dando certo Então eu decidi mudar o foco do canal Eu vou focar no que está sendo mais procurado no canal hoje em dia Que é tutoriais de informática ou case mod Que é uma coisa que eu gosto de fazer, fazer as gambiarras lá com baixo custo, né? Que a galera curte E eu vou focar nisso agora Eu gosto muito de jogar, então as séries de jogos eram viáveis para mim Porque eu gostava de jogar, então eu jogava, gravava e jogava no canal Porém, sem o feedback não tem como, cara Você acaba se desanimando Não tem aquela animação mais para ficar gravando, editando Para depois demorar um ano, pano Porque a Velox, a gente sabe, a Velox com Mega de Upload Que não chega a um Mega nunca, né? Demora muito Então, esse é o motivo da minha decisão Decisão, espero que a galera que curte o canal continue acompanhando Vai mudar um pouco, né? Mas é isso daí Com jogos, fica meio sustentável mesmo Então, é um novo caminho, né? Uma nova história para o canal Agradecer novamente aí os grandes amigos que estão sempre dando uma força Mas é isso daí Vocês podem ver que eu sou aqui, uma oi, uma oi Olha que bigodão Minha esposa está muito zangada com esse bigode aqui, cara Porque ela não gosta Mas é uma delícia ficar sem fazer barba Eu não tenho muita barba, né? Mas o bigode e esse projeto de cavanhaque aqui cresce muito rápido E é um saco Porque machuca Sua pele fica cansada E o bigode é estilo Colômbia Estilo Nicolas Maduro Maduro? É Maduro É uma parada dessa que não tem nada a ver Eu não sei O recado já foi dado Estou aqui dando uma enrolada com vocês E muito obrigado, pessoal Obrigado por tudo mesmo É uma nova história E vamos que vamos É nóis que tá Valeu e fui Fiquem de olho, hein?